Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvintes e amigos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. Continuando agora no Livro dos Médiuns, com o capítulo 31, que fala das dissertações espíritas, nós vamos entrar na mensagem 22, é outra mensagem de Fenelon, é outra mensagem dele, acerca das reuniões espíritas, das sociedades espíritas. E na vez passada, no programa anterior, nós conversamos sobre a importância desse espírito na codificação, fazendo parte da falange do espírito em verdade e o grande cuidado que ele tem nesse crescimento qualitativo, nesta fidelidade à ideia espírita. E principalmente, nesse momento, nessa adesão dos bons espíritos à causa que se abraça. Então, ele vem na mensagem 22. É interessante, gente, como o bom espírito, ele fala muita coisa com poucas palavras. A gente observa São Luís, assim também, São José de Paulo, para que a gente tenha condições de meditar. Não é muita coisa, em poucas palavras, é sinal que a gente necessita gravar, fixar e fazermos um exercício de meditação, de análise apurada, acerca dessa bondade, ou melhor, dessa solicitude que os bons espíritos têm conosco através dessas mensagens e dessas orientações. Então, vamos lá? Ele fala assim, Perguntaste-se se a multiplicidade de grupos numa mesma localidade não poderia engendrar rivalidades prejudiciais à doutrina. A isto, eu vos responderei que os que estão imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina veem irmãos em todos os dois espíritas e não rivais. Pois que vissem outros grupos com um olhar ciumento, provariam que neles há uma segunda intenção de interesse ou de amor próprio e que não são guiados pelo amor da verdade. Aseguro-vos de que, se aquelas pessoas estivessem entre vós, aí logo semeariam a perturbação e a desunião. O verdadeiro espiritismo tem por divisa a benevolência e a caridade. Exclui qualquer outra rivalidade, a não ser a do bem que podemos fazer. Todos os grupos que a inscreverem em suas bandeiras poderão escrever as mãos uns aos outros, como bons vizinhos, que não são menos por não habitarem na mesma casa. Os que pretendam ter os melhores espíritos como guias, deverão prová-lo, mostrando os melhores sentimentos. Portanto, que haja luta entre eles, mas luta de grandeza da alma, de abnegação, de bondade e de humildade. Aquele que atirasse pedra no outro provaria unicamente, por isso, que está influenciado por maus espíritos. A natureza dos sentimentos que dois homens manifestam com relação um ao outro é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Então, queridos, esta mensagem de Fenelunga é muito importante, ela é muito atual, muito atual. Por quê? Vai havendo uma multiplicidade de grupos. E aí vem aquela questão, mas isso não vai ser dividir, não vai ser quebrar a doutrina espírita? Olha só, meus queridos, é multiplicidade de grupos, não é multiplicidade de doutrinas. A doutrina é uma só. A doutrina tem seus princípios básicos. E o objetivo da casa espírita é divulgar a doutrina espírita, respeitando os seus princípios básicos que são, primeiro, a ideia de Deus. Deus, é necessário que estudemos, é necessário que estruturemos para que a gente possa sentir a veracidade desta ideia. A gente precisa recorrer ao livro dos espíritos, à Gênesis, né? Quando fala da providência divina, a codificação, mas também ao evangelho de Jesus, já que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, para nós entendermos, aprofundarmos, mergulharmos nesta ideia de Deus. É a primeira ideia. E só essa ideia bastaria para nos sustentar. Só esta ideia bastaria para nos unirmos. Já que Jesus, quando ela fala, quando ele fala em Deus, ele fala em Abba, Paisinho. Esse Abba, que foi muito interessante, nós, principalmente eu, mas a maioria de nós, do movimento espírita, devemos essa pesquisa ao nosso amado, amado mesmo, Luiz Antônio Mileco, fundador da Espleb, um dos fundadores da Espleb, Sociedade para o Alívio Espírita em Braile, que tem o programa, tem a programação no domingo, aqui na Rádio Rio de Janeiro, nossa rádio querida, dando continuidade através do seu filho. Então, a gente tem essa pesquisa que ele faz. Qual era o nome de Deus que Jesus usava? Porque, dependendo do nome de Deus que eu uso, é o meu comportamento e a minha postura. E ele pede para fazer a pesquisa. E a gente vai vendo, ele traz para a gente, que o nome de Deus que Jesus usava, é o Abba, em aramaico. A-B-B-A. E é interessante, eu sempre falo isso, gente, que de trás para frente é a mesma coisa, porque às vezes a gente fica nesse negócio assim, ah, mas peraí, se trocar a letra, se fizer assim, assado, não tem assim, assado. Jesus, como mestre, ele é o mestre da simplicidade. E uma das características do mestre é a propriedade em ensinar. O mestre que não se faz compreensível, ele desonra a pedagogia, porque qual é o objetivo da pedagogia? É tornar claro, é tornar compreensível. Tanto que aquela situação que durante um tempo foi aplaudida, fulano é um excelente professor, reprova a turma inteira, hoje em dia é questionável. É questionável. Que a questão é de aprovação ou reprovação. A questão é, será que esse professor, ele está se instrumentalizando em técnicas pedagógicas para se fazer compreensível? Este é o grande papel. Nós falávamos, eu sei que ela não gosta que fale, mas eu estou falando com uma amizade, tá, Nádia? A nossa Nádia do Couto Vale, ela fez um estudo que a gente acabou descobrindo lá para o povo do Sul sobre a questão da ética, explicando esses conceitos filosóficos. E, pessoalmente, a gente tem um conhecimento pequeno dessa questão. Eu, pessoalmente, tenho um conhecimento pequeno dos autores filosóficos, tudo isso. Mas a gente deu até o retorno, né? A clareza com que as ideias foram passadas, por que que ela fez isso? Ela não estava falando de filosofia para filósofos. Ela estava falando de filosofia para o meio espírita, que somos todos nós em diferentes níveis de conhecimento, em diferentes níveis de vivência. Então, ela trouxe o quê? Exemplos. E, através da exemplificação, ficou fácil para nós compreendermos essa questão dos valores. A questão da... Ficou fácil para a compreensão. Muito fácil. Então, foi partindo de uma concretude para a questão de algo mais distante, não é? Do pensamento mais elaborado, que é o pensamento filosófico, que é essa reflexão acerca do existir, acerca do viver. Então, é isto. Não adianta o outro ficar enrolado nas palavras e nos conceitos. E Jesus, ele exemplifica isso no momento que ele traz as parábolas. Então, quando ele traz aba, o paizinho, a ideia de Deus, que é esse primeiro grande conceito traduzido para a doutrina espírita, o pai é de todo mundo. Se o pai é de todo mundo, todos são meus irmãos. Então, se essa ideia de Deus for bem trabalhada, eu vou olhar, eu não vou engendrar rivalidades, nem prejudiciais da doutrina espírita e nem prejudiciais da minha vida comum. Dentro da nossa casa, da nossa família, somos irmãos. No meio da vizinhança, somos irmãos. no município, na cidade, no estado, no país em que eu estou, somos irmãos. Na humanidade, no planeta, somos irmãos. Fora do planeta Terra, fazemos parte dessa humanidade sideral, não é? Somos irmãos. Então, isso já bastaria rivalidade. Mas, o segundo ponto, somos espíritos imortais. E essa imortalidade traduz assim, temos uma história, estamos construindo essa história e prosseguiremos nessa construção. Somos reencarnacionistas. Várias experiências, e essas várias experiências serão em diferentes etnias, em diferentes posições geográficas, em diferentes condições socioculturais, econômicas. estaremos em diferentes situações. Quando eu começo a pensar nessa realidade, depois pensar nisso, não é como uma teoria, uma coisa bonitinha, não é como uma realidade na minha vida, o meu olhar muda. É interessante. Tanto em termos de misericórdia, quanto em termos de compreensão e respeito pela diversidade cultural, pela diversidade comportamental, intelectual, que existe dentro do planeta, porque daqui a pouco eu poderei estar lá. E como é que eu estarei? Como um grande revoltado? Como alguém adaptado? Ou como alguém de boa vontade, pronto, para contribuir com o meu melhor dentro daquilo que eu já aprendi em outras civilizações, em outras culturas, em outras formas de pensar e agir? E como é que isto é provado para nós? Através da abençoada da mediunidade. Ah, meus amigos, são os próprios espíritos que vêm contar como estão. São os próprios espíritos que vêm nos dizer que a vida continua. São os próprios espíritos que vêm nos trazer essa lei de ação e reação, não como bateu, levou, mas como processo de aprendizado, processo pedagógico da misericórdia divina junto a todos nós. Temos isto. então essa questão da individualidade, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, das muitas moradas, tudo isso vai nos dar, assim, uma ideia desse grande amor de Deus em que todos nós estamos mergulhados. A gente precisa a gente pensar nisso, porque muitas vezes a perturbação desse momento é que a gente começa a se sentir, assim como nós estamos isolados socialmente, a gente começa a sentir o isolamento espiritual e a gente começa a desacreditar ou a mal aproveitar este amor de Deus em que estamos mergulhados. E aí eu começo a criar rivalidades. É isso. Dentro de casa. com a vizinhança, com os sistemas, os diferentes sistemas em que eu estou mergulhado. E eu começo a ficar muito para fora, porque a rivalidade é isso, eu coloco a minha pior parte. E aí ele fala, quer dizer, quem está imbuído desses princípios da doutrina, eu vou ver irmãos em todos os espíritos não rivais. E aí ele diz seriamente que aqueles que vissem outros grupos com olhar ciumento, eu olharia o quê? Que há uma segunda intenção de interesse ou de amor próprio e que não são guiados pelo amor da verdade. Porque o que que me leva, o que que eu vou perder se um outro grupo espírita abre, se um outro centro abre? Ah, mas eu vou perder a frequência. Mas por que que eu quero a casa cheia, assim ou assada? Eu tenho que começar a pensar, gente. Eu sei que é duro, mas eu tenho que meditar. É pra quê? É pra minha vaidade? É pro meu orgulho? É pra eu provar pro outro que eu sou melhor do que ele? Quando Jesus mesmo falou, e Emmanuel tem uma lição belíssima, que é basta pouco, não é? Jesus nasceu numa aldeola sincela, bem singela mesmo, e escolheu aquele grupo de pescadores, de pessoas simples, mas nem por isto a sua mensagem deixou de ser trazida para todos nós como o grande, a grande âncora, o grande ponto de apoio. Mas está pouco. Então eu tenho que ver o que que vai por trás desse meu sentimento de inimizade, de, vamos dizer assim, de rivalidade. E aí ele coloca para o grupo de Kardec, para a sociedade, para a ciência de estudos espíritas, essas criaturas que são belicosas, que gostam de criar separação, rivalidade, que gostam de botar minha marca, o meu selo, o meu trabalho, olha só. Se eles estivessem aí, eles semeariam o quê? A perturbação e a desunião. Gente, vamos ter cuidado, não com o outro não, mas quando a gente mesmo é instrumento de perturbação e de desunião. Porque o espiritismo tem como divisa nos diz Fenelon. A benevolência e a caridade. O que que ele é a benevolência? É essa boa vontade, é esse olhar de amor, esse olhar de caridade, esse olhar de fraternidade, não é? E aí ele fala, quer fazer uma rivalidade? É a do bem que se pode fazer. Ele fala do bem, ele está falando do ação do bem, o que que eu posso doar para o outro, e aí ele fala, todos os grupos que escreverem a benevolência, a caridade e suas bandeiras, vão estender as mãos uns aos outros, como bons vizinhos, que a gente não é menos por não habitar a mesma casa. Então, alguns de nós, a gente fala aqui pessoalmente, aqui no Tereza Dávila, o Tereza Dávila é numa vila, é na casa que nós habitamos. então, nesse momento, a gente não pode fazer circulação, não só em relação a nós, é entrar em nossa casa, mas entra na vila, e na vila está havendo só a circulação necessária, não é? Então, nós não podemos, é de respeitar o carinho dos nossos vizinhos, e acolher o Tereza Dávila, né? E a saúde dele, as crianças que estão aqui, nós temos que nos limitar dentro disso, mas isso quer dizer que o trabalho não vai ser feito de jeito nenhum. Temos as 35 famílias que é de outra casa espírita, do Nucco Espírita Pedro e Paulo, olha só, não é da nossa, do Tereza Dávila, do Espírito Pedro e Paulo, que nós adotamos, já que aqui não pode haver circulação de pessoas, a gente adotou lá, então, todo o trabalho de recolhimento de gêneros, de entrega, e eles apanham, está sendo feito. O trabalho de inverno, o café com fé, não pode ser feito, porque não podemos sair caravana, mas os cobertores, tudo isso, foi oferecido para uma outra instituição, que é de Espírita Allan Kardec, em Quintino, que faz essa tarefa, e ainda foi interessante, que ficaram 11 cobertores aqui, que o Heber deixou, e daqui a pouco uma companheira liga e diz, e fala assim, olha, será que, já deve cobertores, porque tem uma igreja protestante aqui em Bangu, que está precisando de 10 cobertores, e aí foi, então, é esse o trabalho, diariamente, temos o nosso culto, a nossa oração, pelos nomes na caixinha, e os nomes que chegam, então, a gente está trabalhando, mas olha a solidariedade, que vai estabelecer, não é uma alegria, para o trabalho da caridade material, mas também para o trabalho, da divulgação, através das lives, das gravações, estamos juntos como irmãos, não é? Então, a gente não está habitando na mesma casa, mas, somos bons vizinhos, e aí ele fala de uma outra coisa, que é aquele orgulho, de achar que tem os melhores espíritos como guia, gente, isto não é lucidez mental, isto é perturbação, como é que eu posso me achar melhor, porque quando eu acho que os melhores espíritos são meus guias, está implícito, que eu me sinto melhor que o outro, mais merecedor, e quem é que pode medir isto, se não a lei de Deus? É isso, tem uma fala de Paulo que fala, e os anjos, está até no Caminho Verdade e Vida, ou no Fonte Viva, o título é Homens e Anjos, belíssima lição, no capítulo 131, do Caminho Verdade e Vida, que fala, mas os anjos, podendo fazer diante de Deus, juízo blasfemo, de nós não fazem, então como é que eu posso, ficar avaliando, que a minha casa, é que tem a melhor assistência espiritual, gente, vaidade, porque o negócio, não é assistência da casa só, é o meu aproveitamento, das orientações espirituais, e eu gosto muito do Jorge André, que ele falava assim, meu centro é meu umbigo, essa questão desse protagonismo, a gente pode falar assim, meu centro, com carinho, pelo afeto, mas não com esse poder, e aí se eu acho que eu tenho, a minha casa tem guias excelentes, toda a casa espírita, tem guias excelentes, porque Jesus não vai entregar o trabalho dele, na mão de quem não possa realizar, eu tenho que trabalhar o que? Melhores sentimentos, e aí se eu quero mostrar alguma coisa, se eu quero trabalhar alguma coisa, que eu tenha grandeza de alma, abnegação, bondade, humildade, olha a palavra, que o Fenelon fala, humildade, que eu não use essa assistência espiritual, para humilhar a ninguém, mas que eu use essa assistência, em proveito próprio, em função da minha própria melhoria moral, e aí quando eu começo, ele diz aqui, é o Fenelon falando, tá gente, aquele que atirasse pedra no outro, provaria unicamente por isso, que está influenciado por maus espíritos, porque bom espírito, não vive causando briga, nem divisão, nem discórdia, não faz isso, nenhum bom espírito fará isso, gente, estejamos atentos, a exemplo de Jesus, eles são, os paladinos do amor, é isso, da fraternidade, da concórdia, então ele fala, a natureza dos sentimentos, que dois homens manifestam, com relação ao outro, é a pedra de toque, para se conhecer, a natureza dos espíritos, que o assistem, então, que a gente tenha muito cuidado, que a gente seja fraterno, ah, mas aquela mensagem, não vem através do centro, que eu estou, ah, mas aquela mensagem, não vem através do médium, que eu gosto, mas vamos analisar, a mensagem é boa, a mensagem me leva ao bem, me leva a caridade, me leva a esperança, me leva a melhoria, melhor ainda, a mensagem me apresenta, Jesus, a mensagem, está alicerçada, nos princípios básicos, da doutrina espírita, então vamos abraçá-la, vamos divulgá-la, para aquele que quer, e quase sempre é assim, os amigos devem perceber, a mensagem vem no centro, e vem no outro, e vem no outro, e vem no outro, com palavras diferentes, mas a gente vê que o conteúdo, é o mesmo, sabe por quê? Toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem de Deus, já dizia Tiago, então amigos, que sejamos fraternos, que possamos cantar no coração, a canção da alegria cristã, que seja, de Leopoldo Machado, e Olíde Castro, que sejamos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres, pensando no bem, a nossa alegria, de bons cristãos, não ouvei de Jesus, nem fere a ninguém, a nossa alegria, é o bem do evangelho, vibrar e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, alegria cristã, meus discípulos, serão reconhecidos, por muito se amarem, muita paz amigos, muita fraternidade, muita alegria de viver, Deusa Nogueira, explica a mediunidade, em nosso dia a dia, programa, conversando sobre a mediunidade, discípulos, e Evgenia, para a mediunidade,